Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é teu E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente E pôr no meu coração que eu sou teu Ei pai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei e lutei aqui Pensando em estar sozinho e sem ninguém por perto E eu, mesmo tão sozinho não desanimei Pois sabia que cuidarias de mim mesmo sem eu merecer Me daria sua mão Tchururu 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 Tchururu